nós vamos conversar agora ao vivo com o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, o Toniel Fernandes. O Toniel Fernandes assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico neste ano. Até o ano passado, o Toniel era o secretário do Meio Ambiente. Nesta reestruturação administrativa que o prefeito Ângelo Guerreiro promoveu, o Toniel foi escolhido para ocupar esta importante secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e também Turismo. É uma pasta que é importante para a economia da cidade e a gente já cumprimenta o secretário, agradece por receber a nossa equipe aí na secretaria para esse bate-papo, para essa primeira entrevista como secretário de Desenvolvimento Econômico. Toniel, bom dia e obrigada por receber nossa equipe aí, viu? Obrigada por receber nossa equipe aí, viu? Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, os internautas do Grupo RCN de Notícias. É sempre um prazer falar com você. Toniel, vamos falar um pouquinho desse desafio, né, que é assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você estava esperando esse convite, está preparado para esse cargo que é bem diferente da Secretaria do Meio Ambiente, né? Bem diferente da Secretaria do Meio Ambiente, né? Pois é, Ana, o nosso objetivo aqui é trabalhar e o prefeito, ele tem escolhido a dedo os seus secretários, ele tem feito alguns remanejamentos e a nossa ideia é que nada mais do que fazer gestão. A gente sabe que a Secretaria de Desenvolvimento é a menor secretaria que nós temos aqui dentre as secretarias do município, mas uma secretaria pulmão, uma secretaria coração. É através da Secretaria de Desenvolvimento que os maiores planos econômicos do município são lançados aqui. Então, o nosso objetivo, como eu disse, é fazer gestão. Nós já estamos com a equipe completa, diretor de indústria e comércio, diretor de ciência e tecnologia e inovação e diretor de turismo. Nós estamos identificando, fazendo o diagnóstico de toda a secretaria para nos próximos meses. Aí já estamos dando start às atividades e os planos de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que esperar para esse setor, secretário? O que a gente sabe que é através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que se atrai indústrias para Três Lagoas. E nos últimos anos a gente não viu a instalação de nenhuma nova indústria em Três Lagoas. Tem a expectativa, algumas que já apresentaram projetos para ampliação, mas nós não tivemos nenhuma instalação de nova indústria, a não ser as pequenas empresas que chegam em Três Lagoas, mas grande indústria mesmo, pelo menos de porte médio, a gente não viu nenhuma nova instalação. Pelo contrário, a gente viu o fechamento de algumas indústrias, como é o caso da Mabel e outras indústrias no Distrito Industrial. Como reverter essa situação? Veja bem, Ana, isso é um trabalho a nível de município, Estado e Brasil. Nós sabemos que o nosso país passa por uma certa dificuldade econômica, nós vemos aí nos noticiários empresas de grande porte fechando no Brasil e a dificuldade também vem no mundo. Então, a nossa ideia aqui é trabalhar, claro, na questão industrial, mas também na questão comercial. Nós sabemos que pequenos empreendedores, eles tanto empregam de proporção pequena, porém com uma quantidade muito maior que a indústria. Então, para você ter um exemplo, nós estamos fazendo estatísticas daqui do município, eu pedi para todos os meus diretores levantarem tudo relacionado a indústria e comércio aqui de Três Lagoas. Restaurantes, pizzaria, a área de alimentação de Três Lagoas, contrata quase na mesma proporção que o Distrito Industrial 2. Então, nós queremos fomentar a área do comércio também. A palavra da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é desburocratização. A gente já tem um plano de trabalho para isso, nós vamos propor isso a outras secretarias, como Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Governo do município, onde trata de documentação para esses pequenos empreendedores virem para a cidade. Eu tenho a experiência da Secretaria de Meio Ambiente, porque as empresas, esses investidores, quando vêm ao município, o maior problema é a questão ambiental. Então, a gente vai trabalhar muito alinhado com a Secretaria de Meio Ambiente também, para que, quando começar essa flertação entre o município e essas empresas, nós consigamos concluir um namoro, um noivado e um casamento dessas empresas para o município. Sabemos que depende muito do Estado também, existem alguns incentivos, teve algumas empresas que teve certa dificuldade também com esses incentivos, mas, assim, a gente vai tentar trabalhar alinhado via Estado, nós vamos trabalhar muito alinhado com as instituições daqui de Três Lagoas, como a Associação Comercial, os sindicatos, vamos fazer de tudo para trazer essas instituições para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vamos ouvir essas demandas e, até então, tratar com muito cuidado aquilo que eu disse, a desburocratização. Quando você desburocratiza, você dá fluxo e você faz rodar melhor. Pois é, secretário, o senhor até falou sobre o comércio e essa sempre foi a grande reclamação dos comerciantes, né, de Três Lagos, dos pequenos empresários. Ah, o município, o Estado garante grandes incentivos, né, para as grandes empresas e para o pequeno nada. O senhor acha que é possível também mudar isso e também conceder algum tipo de incentivo, benefício para o pequeno comerciante? É assim, Ana, os pequenos comerciantes, hoje nós temos a lei de liberdade econômica que mudou muito, então vai facilitar muito mais a instalação e operação desses comércios. Hoje, uma empresa de pequeno porte, ela não tem a necessidade de toda aquela documentação como tinha antigamente, hoje está muito mais fácil fazer isso. O que a gente sabe? Esses incentivos para empresas se instalarem nas cidades também é periódica. O pequeno comerciante, ele já tem alguns incentivos via Estado, via Federal, mas assim, o município, ele tem condição de, de repente, auxiliar um pouco mais esses comerciantes através da ciência, tecnologia e inovação para ajudá-los. Mas até então, um incentivo para esses comerciantes que já estão funcionando, nesse momento, acredito que não seja possível. Nós estamos trabalhando com todas essas diretorias que já foram nomeadas junto comigo a partir do dia 1º de janeiro, para fazer esse diagnóstico. Nós vamos trabalhar nesses problemas pontualmente. Exato. Secretário, até falando nas grandes indústrias, a gente sabe que, na verdade, é uma situação econômica nacional. Enfim, o Brasil passa por uma situação delicada, como o mundo, por conta dessa pandemia, acaba afetando, inclusive, a parte econômica e o empresário depende de toda essa situação para poder fazer esse investimento. Mas, passando esse período, esse momento, a Prefeitura já tem um plano? Vocês pretendem continuar com aquele projeto de apresentar o município para que a cidade possa continuar atraindo novas indústrias, novos investimentos? Claro, eu até digo que Três Lagos é um produto e é um produto muito importante, um produto bonito. Esse produto, ele precisa ser mostrado. Então, a gente precisa negociar Três Lagos. Nós já vamos, nesse primeiro semestre, já providenciar todo o material para essa divulgação. Nós queremos um vídeo institucional, nós queremos prospectos impressos para a gente trabalhar nisso e vamos levar, sim, o nome de Três Lagos ao Brasil, ao mundo, se necessário, para que a gente possa trazer esses investimentos para cá. Três Lagos, como eu disse, é um produto bom e nós precisamos comercializar esse produto. Pois é, secretário. Até no final do ano passado, nós havíamos conversado com o então secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, e na ocasião ele falou sobre alguns investimentos que estavam previstos para Três Lagos, aí na ordem de R$ 400 milhões, inclusive com a instalação da primeira fábrica de papel doméstico aqui de Três Lagos, que é a NIN, que já inclusive teve o lançamento da Pedra Fundamental, mas pela questão burocrática também, licenciamento, autorizações, esta obra ainda não tinha iniciado e estava prevista para começar neste ano e tinha outras ampliações também. O senhor já tomou pé dessa situação? Já está à parte? Como que está esse processo para a instalação dessa fábrica e as demais ampliações? Apenas uma semana que eu assumi e nós já conversamos com todos os servidores, eu tive a precaução de conversar com os servidores individualmente, a gente precisa entender a secretaria, eu preciso entender esse fluxo de trabalho que já existia para a gente de repente melhorar e dar um fluxo um pouco mais contínuo. Existem essas empresas sim, já em andamento, nós montamos uma equipe para acompanhar de perto todo o andamento administrativo do burocrático dessa empresa, nós queremos aqui também, Ana, montar uma sala do empreendedor, necessariamente não uma sala física, mas um servidor que ajude a cuidar desse empreendedor, que ajude a caminhar com esse empreendedor, sabendo que nós temos vários departamentos aqui na Prefeitura Municipal. Enfim, eu acredito que nos próximos 15 dias a gente já consiga fazer o levantamento de todas essas empresas, as empresas que possivelmente tiveram esse interesse e de repente afastaram de Três Lagoas, a gente vai levantar também essas situações, a gente vai atrás dessa empresa, mas lembrando, nós não estamos num ano muito fácil, é uma ressaca de uma pandemia que ainda não terminou, nós esperamos ansiosamente essa vacina, essa vacinação em massa, para dar um pouco mais de estabilidade, nós sabemos que a estabilidade no mercado econômico, ela é interessante porque ela traz a tranquilidade para esse empreendimento, para esse investidor. Então assim, a gente vai fazer aqui a nossa parte, nós vamos trabalhar para isso e estamos à disposição da nossa população, nós estamos aqui na rua João Carrato, número 33, aqui de frente à Praça Ramstépte, o nosso telefone é o 3929-9870, estamos à disposição para conversar, para ouvir e assim, fazer a gestão necessária para que esse produto Três Lagoas seja comercializado Brasil afora. Pois é, secretário, até falando aí no comércio, tinha um projeto há alguns anos, chegou a ser apresentado para melhoria da área comercial, de repente a implantação de um calçadão, um shopping a céu aberto nessa região central, o senhor pretende retomar a discussão desse projeto? A ideia de aproximar dessas instituições, as associações, os representantes dessa entidade é para ouvir, Ana, todas essas demandas, claro, não está descartado isso não, a gestão guerreiro sempre foi uma gestão muito democrática, muito participativa, a ideia de participar dessas instituições é para isso, dentre essas categorias a gente está ouvindo quais são as demandas, as ideias, colocar na mesa e ver o que é melhor para a nossa cidade. Exato. E para a área do turismo, secretário, o que esperar desse setor que também é de responsabilidade da sua secretaria, né? O turismo, ontem até a gente falou sobre isso aqui, Três Lagoas tem uma potencialidade tão grande, né, cercada por rios, mas infelizmente o turismo não é como em outras cidades, né? Como fazer para melhorar também o setor de turismo em Três Lagoas? Nós nomeamos o Rodrigo Fernandes como diretor de turismo, ele tem uma grande experiência na área cultural e sabemos que a área de cultura e turismo sempre caminha juntos, nós temos projetos também de levantamento de toda a área, as margens do Sucuriú, ranchos, pousadas, restaurantes, nós temos um problema também no Sucuriú como a área de APP num reservatório artificial, os empreendimentos que podem ser construídos ou não, nós sabemos a dificuldade que os rancheiros têm de fazer essas intervenções em APP, nós temos uma ideia juntamente com o meio ambiente que nós começamos lá, propor um projeto piloto a concessionária da área de energia, a CTG, porque a área é dela, então hoje se o empreendimento não for autorizado por ela, as margens do Sucuriú, o município ele não pode fazer nada porque a área é de propriedade dela, qualquer intervenção tem a necessidade de uma anuência, então o que nós queremos fazer? Nós queremos destravar esse turismo, principalmente no Sucuriú, que nós sabemos que é um rio muito bonito, um rio gostoso, que tem muito lazer e esse lazer ele precisa ser fomentado, então o Rodrigo já foi dado start para ele para levantar tudo relacionado a esse turismo, entre restaurantes aqui na cidade, pizzaria, nós queremos saber também sobre o futuro da criação de um museu, levantar todos os equipamentos históricos de 3 Agosto, nós estamos ali reformando a igrejinha de Santo Antônio, a cultura de uma cidade também faz parte do turismo, então a gente acredita que nos próximos meses aí a gente já está trazendo grandes novidades ao turismo, sabendo que 3 Agosto tem um potencial muito grande, principalmente relacionado às águas aqui do entorno da nossa cidade. É verdade, o prefeito Ângelo Guerreiro já havia anunciado inclusive algumas mudanças, melhorias ali no balneário municipal, a construção de um restaurante, vocês estão confiantes para que isso possa se concretizar agora nesse segundo mandato do prefeito? Sim, nós falamos bastante sobre isso com ele, até porque foi construído alguns quiosques ali dentro do balneário e acredito eu, isso é opinião minha, aquilo não pode ser explorado tanto pela prefeitura com objetivo financeiro, a gente tem que dar condições para esses empreendedores que querem assumir esses quiosques, trabalharem para atender o balneário, sabendo que nós temos aí 4 finais de semana por mês, entre sexta, sábado e domingo e até então não tem ali um trabalho tão contínuo, então nós precisamos dar condições para essas pessoas que assumirem esses quiosques para também, para que possa também ganhar o seu dinheiro ali, entendendo que finais de semana às vezes tem chuva, não dá para trabalhar, nós temos um período de frio que não dá para trabalhar, então a gente vai tentar mais uma vez com o objetivo de não lucrar nesses quiosques, sabendo que a finalidade dele é mais para atender os usuários ali que frequentam o balneário municipal. Bom, e ainda falando nessa parte, na parte tanto do turismo quanto da parte econômica, que acaba também envolvendo a sua secretaria, nós temos aí o Shopping Popular, que é de responsabilidade da sua secretaria, que eles também almejam um novo espaço, o prefeito inclusive já apresentou um projeto para a construção de um novo espaço ali nas imediações da feira central, tem a construção também desse barracão para a feira, tudo isso também acaba contribuindo para o turismo, para a melhoria da cidade, para a parte econômica, não é secretário? Claro, conversei com o Rodrigo esses dias, nós acreditamos que a feira central, Ana, vai ser um atrativo turístico muito grande em Três Lagoas, entendendo que ela está na área central, ela vai ter uma praça de alimentação bem grande ali no início da feira, a construção do Shopping Popular, próximo ali também, vai trazer, acreditamos, uma melhoria comercial para aqueles comerciantes do Shopping Popular, ali nós sabemos que está a menos de 500 metros da Praça Ramestep, nós estamos na área central, então a ideia do nosso prefeito, Anjo Guerreiro, de construir isso daí na época, foi importantíssima, hoje nós não temos tantos locais atrativos para a noite de Três Lagoas, sabemos que é uma cidade bonita, uma cidade que está melhorando bastante, faltava muito infraestrutura, nesses quatro anos o prefeito, a gestão fez o máximo que ela podia fazer e com certeza, nesse segundo mandato ele vai quebrar esse paradigma que uma segunda gestão, uma reeleição se trabalha menos do que a primeira, isso a gente já vê nos projetos, nos olhos dele, o Guerreiro, eu sempre digo que ele é o servidor número um, ele começa mais cedo e termina mais tarde do que todos os outros servidores e ele está muito imbuído em melhorar o aspecto econômico na cidade e trazer para aquela região da feira ali uma melhoria, entendendo que a feira livre, ela sempre trouxe um comércio muito importante na agricultura familiar do município, nós temos vários assentamentos, nós temos também ali, Ana, do lado da feira, a construção da central de comercialização da agricultura familiar, que nós já estamos em contato também com o departamento de agronegócio para trabalhar em conjunto, feira central juntamente com a central de comercialização, entendendo que essa central ela vai fornecer materiais para a feira livre, enfim, eu acho que Três Lagoas ela está no caminho certo e a gente tem esse objetivo de melhorar muito economicamente a nossa cidade. É verdade, secretário, eu estou recebendo aqui inclusive um recadinho da professora Edilene Camargo, que é psicóloga aqui em Três Lagoas e ela diz o seguinte, bom dia, o Jupiá pode ser transformado em um lugar de turismo, mas precisa de desenvolvimento junto aos restaurantes e peixarias, que são precários, é a opinião da professora Edilene Camargo, tem projeto ali para o Jupiá? Eu vou até ouvir falar alguma coisa de transformar ali numa prainha, secretário, tem essa possibilidade? Uma prainha, secretário, tem essa possibilidade? Nós estamos levantando tudo, Ana, eu não ouvi essa demanda ainda, nós sabemos que o Jupiá ali, ele não é apropriado nesse momento para banho, nós já temos o balneário municipal, como nós temos a cascaleira e a reserva das capivaras ali também, que a gente já tem um projeto juntamente com o meio ambiente para propor algo para aquela região, mas o Jupiá temos restaurante ali particulares também, mas assim, nós vamos ouvir essas entidades e vamos tentar ver o que é melhor para a nossa cidade, se porventura tivesse uma ideia legal para aquilo ali, a gente vai colocar na mesa e vamos...